Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa noite, boa tarde a todos vocês que estão assistindo nesse momento ao nosso vídeo. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui estamos chegando com mais grandes novidades para você que é aposentado, para você que é pensionista do INSS, a gente acaba de receber duas grandes informações, uma é do assunto mais esperado ali que é o 14º salário dos aposentados, as últimas movimentações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a manchete da notícia fala vitória no Congresso, 14º salário com algumas alterações e algumas novidades referentes ao seu possível pagamento. E tem novidade muito boa, finalmente saiu o requerimento de aprovação do projeto e essa informação é oficial direto de Brasília, saiu o requerimento de aprovação e ele já está percorrendo ali pelos corredores da Câmara dos Deputados, os parlamentares já estão apoiando e buscando apoio para esse projeto e vamos falar disso hoje, enfim, qual é a data mais estipulada do 14º salário, ano passado se falava que seria em março de 2022, por se tratar do tempo limite do pagamento, vocês lembram que os deputados haviam chegado a um consenso que seria até março de 2022 o pagamento referente a 2020? Pois é pessoal, não aconteceu, mais atrasos, mudança na CCJ, mudança nas comissões da Câmara dos Deputados e você vai ficar agora sabendo as últimas novidades. Aposentados e pensionistas do INSS, como fazer a prova de vida digital? Essa também é uma curiosidade que alguns dos nossos inscritos têm, então fica comigo até o final desse vídeo porque nós vamos conferir essas e outras novidades aqui e ainda eu quero passar para vocês um recado. Não sai daí, o nosso editor vai soltar a vinheta e a gente vai iniciar o nosso boletim informativo com essas informações para vocês e falaremos sobre o 14º salário. Solta a vinheta aí, editor! Muito bem meus amigos e minhas amigas, estamos de volta, obrigado pela presença de todos vocês, desejo a todos um ótimo dia e que Deus abençoe a todos nós. Já estou vendo o pessoal aqui acessando a nossa live e já participando também, já estão comentando. Olha só, quero mandar um abraço especial para o Elias Pereira que está nos acompanhando, um abraço também para a Isolda Giraldo, para o José Moraes, abração também para a Severina Antônia, para a Marilene Nunes, a Durvalina Rodrigues, enfim, um abraço muito especial para todos vocês que estão comentando e eu já quero pedir para você compartilhar essa live nos seus grupos do WhatsApp, porque nós vamos dar início agora a essas informações. Vitória no Congresso Nacional é a manchete, 14º salário, as últimas novidades. Olha só, vou pedir para o editor colocar na tela esse trecho aqui, deputados estão apoiando a aprovação do 14º salário, dessa forma liberando para os aposentados e pensionistas do INSS. Muitos aposentados tiveram sua fé renovada com um novo requerimento que está percorrendo pela Câmara dos Deputados. Este requerimento apoia a aprovação do 14º, sendo uma ótima notícia aos aposentados que então se encontram com dívidas nesse momento de crise econômica, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Há quase dois anos, o projeto 4367, que permite aos aposentados receberem o abono, ele está percorrendo na Câmara dos Deputados, pessoal, quase dois anos. Nesse meio tempo, o 14º salário conseguiu a aprovação em duas comissões da Câmara dos Deputados, que no total é três comissões, pessoal, para avaliar esses tipos de projeto. De acordo com a última comissão que aprovou o 14º salário, nesse último mês de março, seria pago aos segurados. Lembra que eu falei para vocês que o consenso era para pagar até o mês de março e não saiu? Pois é, portanto, os segurados não receberam o abono em virtude de pendências nas avaliações dentro do governo federal. Estas pendências, né, pessoal, seriam então da última comissão da Câmara dos Deputados e depois do Senado Federal. E ainda mais, falta a sanção do presidente Jair Bolsonaro, né? Precisa chegar até o presidente para que ele sancione essa lei. E aí sim, não tem como voltar atrás, sai no diário oficial e o 14º salário é pago para os aposentados e pensionistas. Dessa forma, nos seguintes trâmites do projeto, devemos ter uma nova data para ser liberado o 14º salário aos segurados. Então, precisamos esperar. Mas a boa notícia vem agora, pessoal. Se liga só. Requerimento requer a aprovação do 14º salário. Estava percorrendo pelas mãos dos deputados da Câmara o requerimento, sendo necessário, assinaturas apoiando. O requerimento de número 228 precisava da assinatura de pelo menos 50% dos deputados que formam a Câmara. Ou seja, 513 deputados no total, né? Dessa forma, seria necessário juntar 257 assinaturas apoiando o projeto que beneficie os aposentados a receberem o 14º salário, tá? Desse modo, o requerimento de urgência permite que o 14º salário seja votado no plenário da Câmara dos Deputados. Esse requerimento alcançou o número necessário de assinaturas, no qual é uma ótima notícia para os aposentados e pensionistas do INSS. Portanto, com as assinaturas, ainda se torna necessário o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apoiar a votação. Pessoal, presta bastante atenção agora para você entender de maneira clara o que eu quero dizer. Dessa forma, exige que o presidente da Câmara dos Deputados apoie o projeto do 14º salário e coloque ele em pauta para ser votado no plenário. Vamos fazer uma multidão, vamos chamar muitos aposentados, pensionistas, vamos nas redes sociais do deputado federal Arthur Lira, ele que é presidente da Câmara, como eu falei para vocês, vamos cobrar pela aprovação desse requerimento para que o 14º salário seja votado com urgência. Só assim é que podemos ter o andamento, né, pessoal, do projeto. Felizmente, graças a Deus, nós tivemos aí um número de assinaturas que pedia mais de 250 assinaturas e a gente conseguiu isso, né, pessoal. Então, o 14º salário, por mais que tenha outros canais aqui no YouTube, que eu não vou citar nomes aqui, pessoal, que eles insistem em fazer lives fazendo o aposentado desacreditar da luta do 14º salário. Veja bem, mais de 250 assinaturas de deputados federais apoiando o projeto do 14º salário e tem um youtuber, tá, um youtuber aqui que ele se auto-intitula aí o Salvador dos Aposentados, que ele insiste em fazer live falando mal do 14º, falando mal de quem fala do 14º, falando mal até mesmo dos aposentados que acreditam no 14º. Então, eu quero que vocês tomem bastante cuidado com esse tipo de pessoa, essa pessoa negativa, tá, ela só quer negativar e azarar o aposentado. Essa é a impressão que me passa, porque a gente aqui fazendo um trabalho, conseguiu levar o projeto do 14º salário. Lá dentro da Câmara dos Reputados tem até candidato à presidência da República já falando do 14º salário, até o presidente Bolsonaro já falou do 14º salário e esse youtuber, um Zé Ninguém praticamente, falando que o 14º salário não vai sair, falando mal de quem faz vídeos, falando mal de quem faz vídeos do 14º salário. Então, não dá pra entender de qual lado esse youtuber está. Agora, eu quero saber de você aposentado, pensionista do INSS, que precisa desse dinheiro aqui, vai te ajudar? Ah, presta atenção, esse dinheiro extra do 14º, ele vai te ajudar nas suas finanças? Eu sei que é difícil de conseguir essa aprovação, mas olha onde a gente já chegou, pessoal. Olha onde a gente já chegou. Dois anos atrás, isso aqui era uma ideia legislativa, era uma sugestão legislativa, não era nenhuma ideia, porque não tinha as assinaturas. A gente foi lá, juntou as 25 mil assinaturas, conseguiu levar o projeto pra frente, graças aí, doutor Sandro Lúcio, o João Financeira, o Felipe Brito, Milton Dantunes, a Ana, outros youtubers que falam no 14º salário, olha o que a gente alcançou, pessoal. Olha onde a gente já chegou para ter um cara, um youtuber, que não luta pelos aposentados, parece que ele não quer abraçar essa luta, porque ele falou que é impossível. E eu digo mais, o impossível só é impossível até que se prove o contrário, até que alguém vai lá e faz. No momento que o impossível é possível, alguém fez isso, ele não é mais o impossível. Então nós estamos lutando por isso aqui. Nós estamos lutando pelo 14º salário dos aposentados, e essa é a primeira das muitas lutas, não é a primeira na verdade, mas essa é uma das muitas lutas que nós vamos travar aqui para defender o aposentado, o pensionista, que precisa sim ter mais qualidade de vida, precisa ter mais dinheiro no bolso, porque pessoal, pelo amor de Deus, mais de 10% de inflação detonando o poder de compra da população, especialmente quem recebe aí um salário mínimo. Vamos continuar lutando, e não deixem essas pessoas negativas baixarem a sua moral, baixarem a sua vontade, o seu desejo de lutar e procurar por mais justiça e mais direito para você aposentado. A prova de vida do INSS deve ser realizada anualmente pelos aposentados e pensionistas do INSS, pois é a comprovação de que ainda estão vivos e podem continuar a receber os benefícios previdenciários. Este é um procedimento utilizado para evitar fraudes nos pagamentos, né pessoal? Cerca de 720 mil aposentados, pensionistas e anistiados políticos do Executivo Federal Civil devem passar por este procedimento. Desde maio de 2021, este público não precisa mais se deslocar até uma agência bancária para realizar a comprovação de vida no mês do aniversário. Atualmente já estão disponíveis canais digitais disponibilizados, né? Permitem cumprir a obrigação remotamente. Então, você sabe que desde 2021 aí, você consegue fazer a prova de vida pelo seu celular, pela internet, tá bom? A prova de vida digital já soma mais de 300 mil acessos de acordo com informações do Ministério da Economia. Este tipo de procedimento vem atraindo cada vez mais beneficiários que buscam agilidade, comodidade e segurança, já que permitem que a prova de vida seja realizada sem sair de casa e a qualquer hora, inclusive para quem está fora do país. Se você está viajando, você por exemplo, está nos Estados Unidos de férias, o que é bem difícil, né? Afinal, aposentado aqui no Brasil, bom, não vamos entrar no assunto aqui. Mas se você estiver fora do país por algum motivo, você consegue realizar a prova de vida do INSS de forma remota. Como realizar a prova de vida digital? Há mais um caminho para realizar a prova de vida digital pelo celular, por meio da validação facial no aplicativo gov.br e com acompanhamento e acesso ao comprovante pela plataforma sougov.br. Para realizar a comprovação digital, o beneficiário precisa ter a biometria, né, pessoal, cadastrada no TSE ou na Secretaria Nacional de Trânsito, né? Pessoal, para quem não sabe, a biometria é a sua aí, a sua digital, tá? A sua identificação digital. No celular é necessário instalar o aplicativo gov.br, por meio do qual é realizada a validação facial e o aplicativo sougov.br para acompanhamento da situação e obtenção do comprovante da prova de vida, tá bom, pessoal? Outra ferramenta que vem facilitando a vida do público, que realiza a prova de vida da Administração Pública Federal é o Analytics, que começou a ser utilizado em julho de 2021. Também é possível fazer através do site gov.br, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários que, na medida do possível, estaremos aqui te ajudando, respondendo pelos comentários ou fazendo em vídeos, tá? Muitos dos nossos vídeos aqui, as explicações, a gente faz porque vê que alguns aposentados e pensionistas comentam ali que não entenderam. Por exemplo, outro dia a gente falou de biometria também e o pessoal não sabia o que era biometria, tá? Então, identificação da sua digital. Uma vez você colocava a sua digital lá na tinta, né? Hoje você já consegue fazer isso de forma eletrônica, até mesmo para desbloquear o seu celular, né? Como senha. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Vamos sentar cada vez mais claros e explicar um pouco melhor as informações para que vocês consigam compreender da melhor maneira possível. Já compartilha esse vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp, nos seus grupos aí, no Telegram também. E vamos lá, então, pressionar o deputado federal Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, para que agora ele fique a favor do 14º salário e aprove ali esse requerimento de urgência, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e nos vemos, então, no próximo Boletim na SS. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho